Dela ainda Cara, tu vê que loucura né? Eu adoro falar pra galera, confessar pra galera Que tem coisas na minha vida que eu fui aprender, que eu fui entender Anos depois do que me ensinaram Eu por exemplo, quando me ensinaram lentes Eu jamais vou me esquecer do professor todo confuso na nomenclatura Sim, sim, agora é o volume 4 E nós vamos aprender sobre lentes esféricas A boa notícia é que quem não aprendeu espelho esférico vai ter mais uma chance Olha só Primeira coisa, nomenclatura Tu vai precisar depois dessa aula conseguir dar nome pra todos os tipos de lentes Sejam bordos finos Sejam bordos grossos São só 6 tipos Só que ó, um detalhe Se tu te preocupar em decorar Nua e crua a mente Vai ficar difícil pra ti meu querido Se tu pensar comigo aqui Vai ficar até divertido lembrar o nome delas Primeiro Quando tu olha isso aqui Quando tu olha isso aqui Tu tem que entender que eu peguei a minha lente Que era redondinha Certo? Redondinha e gordinha dos ladinhos Fatiei ela bem no meio E tô te mostrando essa fatia Certo? Mas na verdade, cara Se tu olhar ela de lado Ela é assim Tá beleza? Então eu tô mostrando um corte transversal da lente Eu cortei ela aqui E virei ela assim pra ti Tudo bem? Como ela é gordinha assim Beleza? Tá tranquilo? Que que é isso aqui então? É como uma tampa de uma laranja Certo? Mas laranja a luz não pode passar por ela Porque ela é opaca Então sei lá Tu pega uma esfera de vidro Tira uma fatiazinha dela Como a tampa de uma laranjinha É aquilo ali É volumétrico Se tu olhar de frente É assim Só que eu cortei ela E virei a seção dela pra ti Tudo bem? Isso aqui é tipo uma lente de contato Formato de uma lente de contato Beleza? Olha ela de frente É assim redondinha Tranquilo? Deu pra entender o que é isso? Eu peguei uma platinha de vidro Por exemplo E cavei dos dois lados Mas ela pode ser até quadradinha Se for o caso Não tem problema Mas tá cavadinha aqui Cavadinha do outro lado Quando tu olha de lado Tu percebe essa parte cavada Cavada não, né? Essa parte côncava Cavou ficou côncava Lembra? Como é que a gente vai dar nome pra essas lentes? A gente vai dar nome pra uma face Vai dar nome pra outra face E vai juntar os nomes Se a face for cavada Tu chama ela de côncava Se ela não for cavada Meu Deus Acabou Bi-convexa Bi-convexa Tu entendeu? Convexa, convexa Fica feio Pra ficar chique A gente chama de bi-convexa Beleza? Convexa, plana Plana Plano ou convexa? Plano Convexa Então quais são as possibilidades? Concava a convexa Oh pai, eu não sei Estou indeciso Vamos falar Eu não sei, eu não sei Estou indeciso Deixa pra amanhã Vamos ver essa aqui Bi-concava Bi-concava O ser humano é um bicho ninja Bi-concava Bi-concava Cavou Cavou Bi-concava Vocês concordam comigo Que essas primeiras quatro É quase impossível errar Côncava Não cavou Convexa Tá retinho Plana Juntos nome Não tem como errar As únicas perigosas São essas aqui Observem que ambas Tanto as de bordo As fininhas Quanto as de bordos Grossos Ambas ficaram com uma face Côncava E a outra E aí o cara fica indeciso Oh meu Deus Convexo Concava ou côncava Convexo Só que eu pergunto a vocês Galera de uma mesma família Não tem o mesmo sobrenome? Aqui na física é igual Como no resto do mundo todo Ou seja Digam o nome Convexo 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 Mas tem que perguntar Para o senhor de português Na verdade Concava Cara então olha só O ideal seria Depois do dia que tu almoçar Ali um espetinho Tu pega um guardanapo Tenta desenhar Todas as seis lentes Dá nome para elas Errou Faça de novo Até aprender Porque quase era para ser Sabe Era para tu olhar Me olhar fazer Entender o processo Que é muito simples E depois de uma semana Conseguir fazer No guardanapo Ali de qualquer lugar E aí estudar-se Estudar-se A nomenclatura de redes Beleza É muito complicado No livro está diferente Tá Pois não Então errei Traz amanhã Tem problema Tem problema Ô galerinha Olha só Na verdade eu estou brincando Com ela Eu não errei Eu tenho certeza Que os nomes são esses Beleza Depois tu pode chamar A lente do que tu quiser Mas essa é a nomenclatura Internacional para lentes Beleza E eu aposto A minha carreira nisso Tá bom Mas eu sempre gosto disso Tragam mesmo Tragam tudo o que tu quiser De física e matemática Que tu de repente Achar que está em descompasso Com a aula E eu vou te mostrar Que é só uma conclusão Interpretativa Beleza Show de bola O nome está difícil Agora não é assim Que a gente ensina Com piadinha De ô O sobrenome Não É porque vocês são jovens Eu quero deixar a coisa Fluida para vocês A técnica é a seguinte Tu dá o nome da face De maior raio E depois Tu dá o nome da face De menor raio É assim No livro No livro do Raio Que é usado Nas melhores propriedades do mundo É assim que está dizendo Ao denominar Uma lente Nós Primeiro Denominamos a face De maior raio E depois a face De menor raio Mas a galera Isso seria uma decoreba Frouxa Eu acho que usando O bom senso O cara consegue dar Os nomes Sem a decoreba Da regra Gente fina Aproxima ou afasta as pessoas? Aproxima Lentes de bordos grossos Tu viu É uma forma idiota De ensinar Forma idiota De ensinar Certo? Mas Gente fina Aproxima Para todo mundo Querendo ir na casa Do gente fina Fazer churrasco O grosso chegou A galera saiu Eu vou pro banheiro É assim cara Então tu vê Tu pode usar Essa decoreba idiota Para jamais esquecer Que em 99% Dos casos As lentes de bordos Filhos São com Ver Gentes Aproximam Os raios de luz E as de bordos grossos D Ver Gentes Eu falei sempre É 99% Dos casos A exceção Portanto Ou seja Muito melhor Do que te ensinar Essa decoreba idiota É te ensinar Por que Que isso acontece Por que Que uma lente De bordos finos Aproxima A luz Olha para a lente Aquela é gente fina E se aproxima Qual é o processo físico Por trás desse fenômeno Isso nunca me ensinaram Estudando Sozinha Que eu vi Meu Deus Por que Que não me mostraram Essa obviedade Quero compartilhar Com vocês Essa obviedade Vamos lá Para que a nossa análise Fique simples Eu vou pegar Uma lente Plano Não é bom cavar Por que não Cavar é bom É Cava de fora Para dentro Viu como é fácil Botar uma dúvida Depois o cara Acabou de explicar É sempre vendo assim De fora para dentro Bom Lá vem o raio Mais um Mais um O que acontece Com esse raio Já que ele está Penetrando com o ângulo De incidência Zero Ele continua reto Obrigado amigo Porque ele Chegada Se ele chegar De lá De saída Se o seno é zero De um lado Vai ter que zerar O outro lado Para zerar O ângulo de refração É zero E aqui Passa reto Reta normal Honesto Reta normal Não força a misalha Normal tem que fazer Noventa graus Com a superfície Eu queria ver se a galera Estava acordada Tu viu como a aula Tem que estar acordadaço Beleza Então vamos lá Aproxima ou faça Aproxima Tá peraí Entendi a tua confusão É que tu achou Que era vidro em volta E ar aqui no meio Mas não Aproxima ou afasta Afasta Porque vai voltar Para o ar A velocidade Vai aumentar Você já não podia Mais estar errando Depois de tantas aulas Falando isso Aí já não posso Vai te ajudar Tem que só nessa Afasta Claro A velocidade aumentou Não é isso E aí Aproxima ou afasta Afasta Ô tu vê Foi o fato Da curvatura Ser do jeito que é Que a refração Ocorreu de tal forma Que os raios Se aproximaram Então tu vê Tu desenha A tua lente Na hora Se tu esquecer Quem é que aproxima Quem é que afasta Lembra que Se a velocidade aumenta O ângulo aumenta Se a velocidade O ângulo E deu Aí não precisa Da decoreada idiota lá Aí tu fica ninja Vamos fazer O sentido oposto Agora vamos fazer A outra lente mais simples De bordos grossos Plano Côncava Plano côncava É o guarda da pinho Tá lá no restaurante Pegou o guarda da pinho Pau, canetinho Aí olha lá Estuda a física agora Pera aí Aí tu tem que ver Se tu tá conseguindo Obter Através desse raciocínio simples A convergência da lente Normal É Eu sou idiota né Aí ele ali 90 graus Tranquilo? Beleza? Tu vê Tem que ter um exercício Tem que pensar As vezes Onde é que tá A normal Né? Como eu já tô com o cacoente Há muito tempo É mais fácil pra mim, é óbvio Mas se eu erro, cara Às vezes eu boto o normal e vejo Opa, minha normal tá torta Aproxima ou afasta? Afasta? Aproxima ou afasta? Outro viu que interessante, cara A forma da lente é que empurra o raio De um lado pro outro Devido a refração da luz Fenômeno esse há muito, já que nós estamos estudando Por isso que a lente de bordos E a lente de bordos grossos Tem comportamentos distintos Porém eu fiz o estudo para uma lente de Vidro imersa no ar Outra, tá gente? O cara que fabricou essa lente Ele pode fazer assim, ó Ah é? O vidro não é dele A máquina não vai cortar o vidro Ele não tem o direito Deus vai proibir ele de cortar o vidro Então raciocina porque a minha aula é razão O tempo inteiro trazendo pra razão Uma vez ou outra uma piada idiota Pra te ajudar a decorar Sendo que as melhores piadas que decoram São as tuas, né? Quando tu cria a tua piada idiota Que ela nunca mais sai da tua vida Eu tenho o direito de fazer isto com a minha lente? Tenho, é minha Eu pego lá a máquina de cortar vidro e diz Mudou o comportamento da lente? Não, a lente não pensa Ela, ó, agora cortaram as minhas bordas Agora eu vou reagir diferente Isso não existe, cara O que eu quero te dizer com isso? Como é que eu vou sair dessa enrascada? O cara pode desenhar um bordo grosso e ser bordo fino Na verdade, tu não tira que tipo de lente é Pelo bordo Tu tira pela continuação das faces Se eu continuasse as faces, ia ficar fino? Ia Tá isso entendendo? Então não é o bordo que tá ali acabado O cara não vai botar a lente de bordos finos no teu óculos Com o bordo fino Ele vai esmerilhar ao bordo pra encaixar no teu óculos O bordo, no final das contas, ele fica grossinho pra encaixar no óculos Mas O corpo da lente revela como é que seria o bordo Se nós continuássemos as faces Tu viu que sutileza, cara? Isso, garoto Mesma filosofia que eu apliquei Muito bem lembrado, garoto Posso? Posso? Deixou de ser bordos grossos? Ah, tá fino Ah, para, né, cara Olha só os bordos de verdade como é que seria, né Endroçando, ó Sacou a ideia? Só tô te vacinando contra uma pegadinha satânica De repente o cara tá mal com a família Ou brinca com a mulher Vai fazer a prova do vestibular Aí ele vai lá e dá uma esgrilhadinha na face da lente Pra ver quem é que tá ligado, beleza? Agora é o seguinte, ó Troquei o ar pelo vidro Primeiro, tecnicamente é possível fazer uma lente de vidro imersa Uma lente de ar imersa no vidro? Claro que sim Falta de criatividade essa Pega um bloco de vidro Usina ele no formato da lente e junta os blocos de vidro Né? É que de repente tu achou, ó Não vai dar pra ir lá Pronto, aqui a costura dos blocos de vidro Tinha um bloco de vidro aqui Tinha um bloco de vidro aqui Eu parti os dois, tá vendo? Usinei Polidora Aí depois eu urno os dois Vai ou não vai ser uma lâmina de ar imersa em vidro? É, vai ser, vai ser E aí quando a luz for passar a dor Vai se aproximar da dor Vai se aproximar da dor O que antes estava convergindo vai divergir Então qual é a exceção pra decorar a bigiota de que fino aproxima, grosso, afasta? Depende dos meios Quando o índice de refração do meio da lente for menor do que o do meio que a circunda Que é uma raridade do mês de passagem A brincadeira se inverte A lente de bordos grossos ou finos Isso, a finos diverge, grossos convergem, inverte Beleza? Estamos indo bem Estamos indo bem Sabemos o nome das lentes Sabemos que a classificação geral do comportamento óptico delas E entendemos porque que esse comportamento óptico existe dessa forma Então não é uma deporeba Se tu esquecer tu aplica a lei da refração na lente Vai se conseguir determinar isso E agora vamos começar a estudar os elementos da lente Primeiro quais eram os elementos dos espelhos esféricos Tinha o eixo principal Tinha o focus Centro de curvatura Vértice O raio que chega paralelo O raio que chega pelo vértice Sai com o mesmo ângulo Não tem problema, tem problema O raio que chega pelo centro de curvatura Volta sobre ele mesmo Tu viu como é fácil tu pegar? É só trocar a ordem que eu falava Basta trocar a ordem que eu falava Então tem que tomar cuidado Não que no vestibular tu não possa fazer na ordem clássica Fazer o teu estudinho e depois responder a questão Mas cuidar com isso Cuidar com isso O raio que chega paralelo Sai pelo foco O raio que chega pelo foco Sai pelo foco Aí sim cara O raio que atinge o vértice Mesmo ângulo O raio que chega pelo centro de curvatura Foco sobre ele mesmo São os quatro raios característicos Tu acredita que eles vão continuar valendo pras lentes? Glorioso Primeiro Elementos da lente Eixo Aham Aqui ta a lente ó Se eu faço a lente dessa maneira Tu acha que é que tipo de lente? Bordos finhos Que são convergentes Tu acertou Tu acertou Porque geralmente a de bordos finhos são convergentes Mas na verdade esse desenho ai É sempre de uma lente convergente E uma lente convergente pode ter bordos grossos? Pode Então cuidado ta Ao olhar um desenho desse tu não pode concluir que é bordos finhos Mas tu tem que concluir que é com Porque pode ser a exceção Pode ser a exceção Isso aqui era antes chamado de que no espelho? Vértice Nós passaremos a chamar agora de centro óptico Centro óptico Tinha um ponto muito importante pra além do espelho Que era o Aqui serão dois Um de cada lado Aqui serão dois E antes tinha o Centro de curvatura Aqui o nome é feio É ponto anteprincipal E tem dois E tem dois E tem dois Pior é que um dos focos vai se chamar foco imagem E o outro foco Foco objeto Um ponto de principal vai se chamar ponto de principal objeto Portanto o outro Se chamará ponto de principal imagem Ponto anteprincipal Ponto anteprincipal Ponto que fizeram desenhos de convergente de fergir Pois então tem gente que critica isso Acredito eu que eles se espelharam no bordo fino Beleza? Ponto anteprincipal Ponto anteprincipal Foco E aqui? Centro óptico Centro óptico Centro óptico Estou de bola? Galerinha Se essa lente eu digo que é convergente O raio que chega paralelo Sai pelo foco Convergiu ou não convergiu? Convergiu A luz que chega no sistema óptico Veio do? Espelho, eu Me enxergo de manhã Do objeto A luz que veio, veio do? A luz que sai vai formar a? Já que a luz que vai formar a imagem Passou por esse foco Eu vou chamar ele de foco Imagem, poder principal Foco Poder principal O raio que chega paralelo Sai pelo foco O raio que chega pelo foco O raio que atinge o centro de curvatura Que é passar reto nesse caso Concorda de passar reto e sair com o mesmo ângulo? E qual que tá faltando? O que chega pelo centro de curvatura Que aqui no caso é o ângulo principal Chegou pelo ponto de principal Sai pelo ponto Tu concorda, cara? Que a decoreba é a mesma? Chega paralelo Chega pelo foco Atinge o centro óptico Mesmo ângulo Chega pelo ponto de principal Sai pelo ponto de principal É tudo igual Esses raios convergiram Eu acho que todos eles Se tu fizesse um par de raios Tu ia perceber que eles convergiram Se fossem dois laranjas Concorda comigo? Se fossem dois branquinhos Concorda? Se fossem dois verdes Eles estariam se afastando E de repente eles estão paralelos Convergiram, né? O único que tu poderia questionar ali A convergência é o azulzinho Mas é que ele chega num ângulo tal Com a lente Que ele passa por ela Como se ela não estivesse por ali mesmo Certo? Depois nós vamos fazer o estudo Dos raios principais das lentes De... Aí depois eu vou fazer o estudo gráfico Que nem eu fiz pros espelhos Só que com lentes Depois nós vamos usar as equações dos espelhos I sobre O igual a menos P' sobre B I sobre F, I sobre B I sobre B, I sobre B Nas lentes Tu que já estudou espelhos Pode dar uma adiantadinha na aula, entendeu? Aí tu vem pra aula e vai ser uma esponja Vai absorver muito mais Do que vindo cru Muito obrigado pela paciência e pela atenção E até mais Oh, gostei dessa aula, rendeu?